Eu quero amar, amar perdidamente, amar só por amar, aqui, além, mais este e aquele, o outro e toda a gente, amar, amar e não amar ninguém. Ai, agora eu vou ficar aqui, à espera do meu príncipe, como dizem nas histórias. Mas que piros isso é esta? Sai daqui, é muito melhor ler livros de terror, principalmente onde eu entro. Tchau, tchau. Olá, eu sou o Capitão Cuecas, luto com tudadinho, com tachos e panelas. Mas pensando bem, pensando bem, o Elzer tinha toda a razão. Verdade, verdadeinha. Só se o que eu te digo, pá, e as gajas lixadas. Já esqueci. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.